E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta... Coroca? O que? Não, meu Deus do céu, alguém apaga ela, por favor? Não deixa ela morrer, pelo amor de Deus! Apaga! Apaga! Minha nossa! Meu Deus, depois dessa até vou pausar, vou respirar, quase que eu perco a minha sim! Que massa, cara! Putz, ela pegou fogo, explodiu tudo aqui, olha, agora tem que substituir. Beleza, fazer o que, né? Ela tava preparando um soro de olho de cobra. Nossa, eu nem fiz a minha introdução direito. Então galera, e aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui com The Sims 4. Em busca de Sixtham, estamos mais um dia aqui no Laboratório Futuro Sim. E nossa querida, amada, queriderma, Mônica quase morreu queimada. Sorte, hein? Continuar o olho de cobra. Ela tá muito tensa pra trabalhar, pelo jeito. Coitada. O que a gente precisa fazer aqui pra ela melhorar, hein? Coitadinha. Melhorar, vamos tomar um banho. Vamos tomar um banho pra você relaxar um pouco, vai. Vamos tomar uma duchinha rápida. Uma duchinha breve. Venha. Se limpar, coitada. Tá tensa. Higiene e energia. Não tem onde dormir aqui, cara. Mas ela... Bom, energia, não. Ela não tem nada que possa melhorar a energia. Ai, meu Deus. Dormir aqui não tem condição, cara. Não tem condição. Gente, olha só. No vídeo passado, a gente terminou... Parece que tinha uma nova coisa desbloqueada aqui pra ela. Olha, vocês estão vendo aqui? Essa área aqui é onde ela vai construir o foguete. Então, isso quer dizer que a gente já tá muito perto de visitar outros planetas. No caso, o Sixxon, né? Olha só. Construir. Ela já pode. Mas não tá mandando. Eu não vou nem mexer ali, não, tá? Só vou mexer quando mandar aqui. Será que ela já pode continuar aqui? O Olho de Cobra. Ela precisa mexer com a cafeteira. Mexer. E fofocar sobre os colegas. Com a Marina... Mariana Nogueira. Cadê a Mariana? Mariana, Mariana, Mariana. Cadê você? Ué. Você vai agatar embaixo? Não. Nossa. Eu tô perdida aqui nessa... Será que a Mariana saiu? Será que a Mariana tá lá em cima? Não. Ué. Mariana não tá. Será que ela foi no banheiro? Ah, a Mariana tá aqui, ó. Tá aqui, escondidinha. Uf. Bom, ela precisa fofocar. Apesar de ser uma coisa muito feia, pelo menos é o que está pedindo ali. Eu tenho que fazer, né? Fazer o que, né, galera? Eu queria saber, aproveitando, assim, o que vocês acham a respeito da fofoca, gente? Fofocar sobre colegas. Vocês costumam fofocar na escola? Fofocar, falar aí de outras pessoas, comentar alguma coisa, assim. Ah, meu Deus, não vai queimar de novo, né? Ufa, ela conseguiu, finalmente. É porque, assim, tipo, fofocar é uma coisa muito feia. Muito, muito mesmo. Mas a gente, às vezes, acaba fazendo. Às vezes, meio que, sem maldade, mas acaba fazendo fofoca de uma outra pessoa. Acontece bastante. Então, só tomem cuidado. Tomem cuidado. Pensem bem antes de sair fofocando, né? Porque é muito feio, realmente. Então, vamos inventar um dispositivo. Raios sim, de novo. Só que ela vai precisar de metal. Então, ela vai ter que pedir metal para os colegas. Amigo? Será que esse amigo aqui pode dar? Mais escolhas, amigável, pedir metal. Vamos lá. O que ela está fazendo, meu Deus? Bater papo? Bater papo? Victor Ruiz? Bom, ela já fofocou. Cadê ela? Sumiu. Pede o metal aqui logo, cara. Putz, não acredito, cara. Não acredito. Ele não tem metal. É, ele não tem metal, por isso. Nem aparece a opção mais para ele. Deixa eu ver. Mais escolhas, amigável, pedir metal. Talvez essa aqui tenha. Ela foi dormir. Não pode dormir no serviço, mulher. Não pode. Ou, aqui é a recepção, por acaso. Parece uma mesa de recepção. Ok, ela já tem o metal. Agora a gente já pode construir aqui o tal do raio sim, de novo. De novo. Caraca, mano. Tem muito raio sim. Eu vou colocar esses raios dela aqui, ó. Que ela fez. Eu vou colocar tudo no inventário dela. E eu vou vender depois, quando a gente voltar para casa. Tem um monte de coisa aqui, ó. Só que eu quero testar depois também. Mandar tudo para cá. E vou vender, fazer dinheiro. Porque sabe como é, né? As contas vão chegando. Começa a ficar tudo muito complicado. Controlar mentalmente os colegas. Com o raio sim no inventário do seu sim. Selecione um colega. Controle mental. Trocar de roupa. Uau. Vamos ver. Fábio Gomes. Controle mental. Trocar de roupa. Deixa eu ver. Não dá para ficar pelado. Roupa de banho. Vai ser uma situação um tanto constrangedora. Tadinho. Vamos lá. Vai, vai, vai. Termina, termina. Expedite está acabando. Eu quero ver essa troca de roupa aí, cara. Beleza. Vai logo, vai logo. Corre, corre, corre. Oh, ele está no banheiro. Ai, meu santo cristão. Droga. Controle mental. Trocar de roupa. Roupa de banho. Vai, 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 vai. A hora vai passar. Ai, meu santo Cristo. Vai, vamos lá. Não. Ah, caraca. Meu, ela está com muito sono, cara. Acabou-se. Acabou-se. Ela está extremamente exausta. Então, não deu certo, gente. Não deu certo. Muito bem. Vamos correndo dormir para se recuperar. Exatamente. Nós temos que nos recuperar aqui porque está tenso. Nossa, ela precisa ir no banheiro. Ela precisa urgente se divertir também. Mas ela vai dormir. Ih, tem coisa quebrada aqui. Gente, vocês já viram esse raio assim? Anderson quer ver passar. Tudo bem. Pode vir. Só que essa comela está dormindo. Ela está curtindo esse Anderson. Esse Anderson, galera. Ele trabalha com ela lá no laboratório, tá? E nós descobrimos aqui, né? Eu e ela. Descobrimos recentemente que ele é um alienígena disfarçado. Muito massa isso. Adorei. Adorei. Olha só o estilo dele. Esse estilo dele é muito esquisito, gente. Muito esquisito. Só que ela está curtindo. Ela está gostando dele de verdade. E eu não sei se ele gosta de mulher ou não. Mas é que está difícil de conquistar ele, tá? Bom. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou deixar ela se recuperar. E quando ela se recuperar, eu volto, tá ok? Então aguenta aí que a gente já volta. Ok, galera. Ela já se recuperou. Eu pedi para ela vir aqui mexer com... Mas ela não tem nada para fazer. Agora apareceu uma opção nova. Além de observar estrelas. Buscar a verdade. Vamos observar aí o que é essa busca pela verdade, né? O que será que ela vai encontrar? Nada de verdade? Observar estrelas. Ué, que estranho. Ele não encontrou nenhuma verdade. Vamos ver se aparece de novo agora. Buscar a verdade. Vamos lá. Busca a verdade. Busca. Quero saber qual é a verdade. Ela está concentrada. Essa opção aparece quando ela está concentrada. Então tá, então, né? Então tá. Então. Que horas são? Zero horas já? Caracas. O amigo está aqui ainda. Vamos tentar investir nele aqui? Vamos ver o que acontece aqui? Romântico. Romântico. Paquerar. Vamos ver o que dá. Parabéns. Uma impressão colecionável e misteriosa foi colocada no inventário de Mônica. Ok, né? O que será essa impressão? Deixa eu ver. Uma impressão misteriosa. Deixa eu ver aqui. O que que tá de novo? Aqui. Novo, novo. Eu tô perdida. Não sei. O que que é? Aqui não aparece nada novo. O que seria isso aqui? Lâmina de planta. I don't know. Não sei mesmo. O que é isso aqui? Festa rosa. Deve ser isso aqui. A ampliação revela fatos interessantes sobre os micro-organismos. Como sua preferência por peças de decoração rosa, chiclete. E fitas festivas penduradas o ano todo em sua sala de estar. Parabéns. Uma impressão colecionável. Não sei o que lá. De novo. Não tô vendo nada. Beleza, então. Chega. Chega de ver a verdade aí. A verdade tá muito estranha, essa verdade. Vai. Vai. Corre. Vai lá. Ica. Subiu, cara. Chamou. Ok. Bora lá. Vamos lá. Vamos paquerar. Romântica. Paquerar. Vem aqui, cara. Volta aqui. Caceta. Oh, caceta. Sobe. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Tá tenso isso aqui. Vamos lá. Su-su. Beleza. Romântica. Pergunta se é solteiro. Deixa eu ver. Mônica descobriu que Anderson é solteiro. Mônica. Cantada. Escolha. Vamos passar a atração. Olha, a barrinha tá crescendo. Tá paquerador. Eu acho que nada está surtindo muito efeito aqui, não. Primeiro beijo. Opa, apareceu alguma coisa boa. Vamos ver se vai dar certo. Ai, foi tão rápido que nem vi. Foi tão rápido que eu não vi. Que droga. Opa, como assim? Vamos lá ver. Essa eu quero ver. Ok. Traga as velas. Deixa o clima romântico. Mônica está prestes a fazer o seu primeiro oba-oba. Dentro do observatório. Que interessante, gente. Muito interessante. Ok, então, né? Bom, depois dessa, galera. Depois dessa, é melhor o vídeo ficar por aqui. Então, hoje o vídeo foi um vídeo amoroso. Não amistoso. Foi amoroso, né? Mônica conseguiu aí arrumar. Acho que conseguiu arrumar um namoradinho, né? Primeiro, vamos ver se ela... Pera aí. Se você tem a opção. Vou te pedir em namoro. Beijo apaixonado. Mas, enfim. Olha, ele está todo rosa. Que lindo. Ele está paquerador. Ele está rosa. Eu queria que ele mostrasse a verdadeira face dele como alienígena. Ia ser massa. Será que um dia, quando ela for até Sixxan, ela vai encontrar com ele lá? Em breve nós veremos. Porque agora nós vamos começar de verdade, lá no laboratório, a montar nossa nave. E aqui na frente eu já deixei esse espaço aqui. Por quê? Porque se de repente, né? Aparecer aqui que ela quer comprar, né? Um esquema de montar a nave espacial. Nós vamos montar aqui na frente de casa. Então, por isso que eu já deixei esse espaço já... Garantido aqui para a nossa nave. Certo? Bom. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante. Muito, 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 muito mesmo na divulgação do canal, gente. Tá bom? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.